Posso saber onde você vai enfeitada desse jeito? Eu vou ao hospital, vou ver... Eu vou ver o meu marido, a Berenice disse que ele quebrou o pé. Quebrou mesmo, mas você não vai poder vê-lo. Por quê? Quem é que vai me impedir de entrar lá? Eu, e já previ. E o Eduardo também. Ele avisou que não quer que você vá ao hospital. Pois eu vou. E não vai ser a senhora, nem Eduardo, nem ninguém que vai me pedir de entrar lá. Não adianta ir ao hospital. O meu filho deixou ordens na recepção pra não deixar você entrar. Oi, tô morrendo de medo. Você pensa que eu sou boa, Malvina? Você acha que eu não sei que será uma ação sua? E mesmo que não seja, eu quero ver alguém ter coragem de me impedir de entrar lá. Olha aqui, não adianta nada armar escândalo. O Eduardo não pode receber ninguém, ele precisa de repouso. Então tá bom. Se a senhora não for, então eu também não vou. O que que é isso? Você acha que eu não iria ver o meu filho? E você acha que eu não iria ver o meu marido? Se você gosta tanto dele, por que não faz o que ele te pediu? Você acha que eu sou burra, Malvina? Você pensa que eu não sei que você tá querendo que eu caia fora pra você abrir caminho pra aquela perua da Fabíola? Mas eu não vou deixar o meu marido de uma almejada pra ninguém. Escutou bem? Ainda mais depois que eu tô esperando esse filho dele. Pode falar o que que eu não ia. Ninguém. Mas ninguém. Vai acreditar que esse filho é do Eduardo. Hoje todo mundo vai ver que o filho é dele. A criança vai nascer a cara do pai. Maldita hora que meu filho casou com você. Por quê? Foi você que disse que a gente casasse. Porque eu não te conhecia. Eu pensei que você fosse uma pessoa boa que gostasse de verdade do meu filho. E por que você chegou a essa conclusão, hein? Por acaso você deu a procuração que ele te pediu? É o cúmulo Eduardo não poder cuidar do seu dinheiro, administrar os seus negócios, como o seu marido que é. É bem que o doutor Alberto me disse pra eu não assinar papel nenhum pra ninguém. Nem pro seu marido. Ah, principalmente pra ele. Não pelo Eduardo, mas pela senhora, que é uma egoísta e só quer saber do meu dinheiro. Como é que você se atreve a falar assim comigo? É uma falta de respeito. Falar assim com a mãe do seu marido. Falta de respeito? Sei. Agora que eu percebi quem a senhora é, eu entendi por que que eu tenho que seguir exatamente o que o doutor Alberto me disse. Continue ainda atrás daquele advogadozinho, pois você vai meter o seu marido por causa disso. Vai perder o Eduardo. Dane-se, eu já perdi ele. Ele me trata como se eu nem fosse esposa dele. Me deixa jogado como um traste. Então como é que você diz que o filho é dele? Hein? Porque é. O Eduardo foi o único fôlei que eu tive na minha vida. Nem ele, nem eu acreditamos nisso. E eu posso apostar que esse filho é de qualquer um, menos o Eduardo. Cala sua boca. De qualquer... Baixa sua bola. De qualquer um menos o Eduardo. De qualquer um daquele cortiço. Menos o Eduardo. Cala a boca, sua vívora. Você vai... Você vai me pagar caro por esse tapa, Maria? Repete que esse filho é dele, repete! Não, pensa que eu tenho medo de você. Ah, eu não tenho tempo de perder. Eu não tenho dinheiro e tempo pra fazer o que eu quiser. Olha aqui, sai daqui ou eu não respondo. Eu vou ter que dar um jeito de acabar com isso o quanto antes. E eu toco tudo. Eu vou ter que ir embora. E eu vou ter que ir embora. Obrigado.